O que é o discurso? Se me permitem, vou apresentar-me, como costumo fazer nas reuniões dos MBA anónimos. Sou o Eduardo Madeira e tenho um MBA. E orgulho-me dizer que há três anos, oito meses e quatro dias não toco um K-State. Acho que sim, acho que por aí se calma-se. Estou a ver aqui muitas caras pincidas. Estou a ver o Psi 9. O Psi 4. Não há bocado de ouvir o Psi 4, não é? Sempre a ver se deve ter as alias ao Psi 11. O Psi 15, claro. O Psi 16, como estão? Eu sou o Psi 53 mil. Provavelmente não me conhecem, não é? O Psi 12 sei que não pôde vir, porque está sempre com medo. Mal sei de casa, seja comprado pelo Psi 3. É compreensível, não é? Acontece. O que é certo é que eu não via uma porcentagem tão grande do PIB desde a última vez que se vê o Estado de Nova Lada. É uma coisa curiosa. Eu não é bom que amar, mas como eu já disse também, também lhe fiz um MBA. Foi numa universidade muito idosa, cá ali para os lados de cá, por ruido. Nem pendente. Acaso, ainda há pouco tempo fico um bocado triste, porque foi lá uma AZAI. E houve algumas licenciaturas e alguns MBAs de contrafação que foram apreendidos, não é? Há uma entenda. Mas pronto. O ano passado também fizemos um jantar e este ano, eu pensei que vai haver também, não sei. Se AZAI não vai perceber. Um jantar da IMPA, não é? Os MBAs da Universidade Independente. É feito mais ou menos num zíntimo, mais ou menos como este, que é a ginginha do Brasil. Não me surpreendeu que nenhum colega, nenhum professor, aliás, ou colega, até sim também, claro, tive aqui alguns, não se devem estar lembrares de mim, não é? Mas, eu também, a verdade é que eu, no sinto o meu trabalho, que era a SIC, já há pouco a gente veio no canal, tanto, quem vai conhecer, não é? Um bocado. Segundo também, porque eu raramente ia às aulas, não é? Eu enviei a minha tese por fax. Foi o único que me conselho com o Engenheiro Sócrates me deu. Ah, mas lá, meu Deus, eu... Consistente. Éramos uns 40, na minha perna, na cor absoluta, não é? E de um professor, eu me chamava a dizer que... Estavam ali dois conselhos ministros e potenciais. E, a verdade é que, no fim do curso, metade foi para o PS, metade foi para o PSD. Aconteceu. Mas estamos aqui num... Para celebrar. O MBA da Nova. É tão bom o MBA da Nova. É, ainda tanta gente fez o MBA da Nova. Somos todos tão handsome, and clever, and great at Nova. Ok, peço desculpa. Vocês não. Estou um bocado ressaviado, é verdade? Comparado com o MBA da Nova, Enfim, os outros todos são uma espécie de ateliê dos dentes livros dos miúdos. Ali na convocatória da ANBAPES de jantar, que o Francisco escreveu no site, hoje é um dia, hoje, dia 22 de 2007, é uma data mágica. Parece que o número 22 é o do Great Bill Rimmer. Número 8 é o do Great Enlightenment. E o número 7 é o do Great Knowledge. Também aqui é tudo great, não é? A verdade é essa. Não. Sabem o que eu quero dizer, que eu estou dispensável, é? Mais cedo ou mais tarde, vocês acabam todos a falar como o Jô Verard. Right? Right? Não devo estar enganado, se disser, que muitos de vocês apanharam aquele professor que quem chegava, nas aulas eram as 8, não é? Quem chegava às 8 e 1, ninguém se culasse a entrar. Quem chegava às 8 e 5, não entrava. Quem chegava à meio da manhã, camava mal. Tipo, secretário de Estado ou não. É o que eu já disseram. Apanharam a professora, não é mesmo? É isso que sim. E também havia aquele professor, esse, então, era uma coisa, não sei se está cá hoje, tenho alguma saudade, que era aquele professor que dizia, que estava, eu não consigo repreender exatamente como é que ele fazia, mas estava mais ou menos na aula, a estar na aula, mas, e... Desculpem, vou ter que atender, eu vou dar meus aulas, a ver se a dito. Oh, yes, sir! Oh, how are you? Desculpem lá. Em todos os a dito, por acaso. A sede do Olivier. Ou então, a sede do Jégua. Oh, que bem. Por acaso, continuam a coisa que se mantém, a tradição ainda é o quê? Continuam a ser ativo. Tô, desculpa. Não se ouve bem. Deve ser do Roaming, a minha roupa de banho já está um bocado. Como sabem, os vossos professores e colegas vão muito... ao fogo de templo, não é? Aliás, fazer o LDA e não ir a Fontainebleau, é como ir a Roma e não ver o Papa. Ou então é como ir ao St. Dragão e não ver Pinta-Gosta. No fundo, é o Papa, que é mais ou menos, enfim, é igual. Durante alguns tempos, trabalhei numa empresa, que dividi aos quadros superiores, entre duas categorias. Mas os de Fontainebleau, feito de Blanc, aliás, já eram três que eu caí, e os da Linha de Cinta. Eu, com o meu homem, era da Linha de Cinta. E pareceu-te que não quando perguntavam, e tu? Eduardo, já foste a Fontainebleau? Não se voava bem eu responder, mas tinha que responder. Não, pá. Mas ainda esta manhã passei pelo que sei. Enfim... Eu, por acaso, não vi isso. Estava presente para o Antônio Carrapatoso. Para que eu mande os meus quadriais cumprimentes. Eu vou aqui fazer uma coisa, que acontece aos maiores, não é? É claro que eu vou dizer como é que em 92, portanto, há 15 anos, ele previu que a taxa de penetração dos telemóveis, em 2007, seria de 7%. E, afinal, há uma tanta diferença. É que estamos, em 2007, em ronda os 120%. Portanto, aqui é qualquer coisinho. Vê-se logo que tem um NBA, quando erra, quando erra, é para cima. E também não foi o único. O próprio Will Gates, em 81, disse que nenhum computador pessoal precisaria de mais de 640 capas. Lá está. É por coisas destas, e de outras coisas, que o NBA da Nova é o melhor de todos. Uma pessoa dá um tiro completamente ao lado, e mesmo assim consegue construir uma das maiores empresas nacionais. Há provisões muito piores. Aliás, muito, muito, muito piores. Houve quem previse 4%, mas esses tinham um NBA da Católica. E depois há provisões, como a do professor Marcelo, que são completamente fora. E porquê? Bom, porque ela também é melhor. Bom, não também é melhor. Boa noite. Boa noite. O que é isso?